Grande momento, linha GQ na área, e aí galera, tudo beleza? Pra alegria do Lacrola Queer Coding, aconteceu um beijinho em Ágata, o Ikeno. É um episódio de flashback pra desenvolver um pouquinho da história do Ikeno, tivemos a revelação, né, que ele é o filho da Wanda, e vamos trocar um pouquinho dessa ideia, desse episódio 6, que eu só tô torcendo pra acabar. É muito fraquinha, né, a série é muito fraquinha, e deu pra ver que eles desmembraram bastante coisa pra dar aí o número de episódios, mas assim, é muito desinteressante. Eu acho que a parte dos puzzles era mais legal do que essa aqui, de desenvolver cada personagem, assim, não precisa de tanto tempo. Tudo bem, o menino é um dos protagonistas aí da série, né, que é filho da Wanda, mas quando fala que é filho da Wanda, eu não acredito, entendeu? Porque a série é uma outra roupagem, é uma outra roupagem, sei lá, é uma série ok, mas ainda é melhor que She-Hulk, ainda é melhor que Miss Marvel, ainda é melhor que Invasão Secreta, ainda é melhor que tudo isso aqui. É verdade. Bem melhor, porque tem uma... Melhor que a Colite. Melhor que a Colite, tem uma linha, por mais que seja uma linha, né, que se balance muito, tem uma linha da feitiçaria, da bruxaria, mas é uma série bem aquém. Bom, vamos conversar sobre o episódio 6. Antes de continuar, eu peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal, deem o like, ativem o sininho, dê um pulo na Loja da Linhagem, todas as camisetas que nós usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. Quer adquirir o Manual da Lacração? Livro que conta toda a história da Lacrate e o sequestro dos seus personagens? Livro escrito aqui pelos Irmãos Alba? O link tá na descrição e neste QR Code que vocês estão vendo aí na tela. Quer anunciar o seu livro aqui na Linhagem Geek? Quer anunciar seu curso, seu produto, sua loja, sua empresa? Mande um e-mail pra gente, parceiros, arroba linhagemgeek.com.br. E agora eu faço aquela pergunta pra você. Tá precisando de dinheiro? Tá cansado de não ter o seu trabalho sendo reconhecido pelo seu chefe? O seu chefe não vai te dar aumento? Você tá longe de uma promoção? Então, o Tom Dimas é um cara que pode te ajudar. Porque o Tom Dimas desenvolveu novos métodos que ajudam você a ganhar dinheiro na internet. O que você me diria se você fizesse mil, dois mil, três mil reais a mais no seu orçamento mensal? Ajudaria? No primeiro comentário fixado ou no link na descrição tem o WhatsApp do Tom Dimas. É direto dele. Chama ele. Ele já ajudou vários inscritos da Linhagem Geek a ganharem dinheiro aqui na internet. Chama ele sem compromisso. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Vamos então para o episódio número 6. O episódio começa com um flashback mostrando um pouquinho mais da história do Icano Eu Preciso no seu Bar Mitzvah, dentro de uma sinagoga judia. Depois, continuando por uma baladinha. Nesse flashback, vemos que ele já havia conhecido a Bruxa da Terceira Idade. E que ele havia lido sua mão e visto sobre um futuro. E vemos que foi ela quem criou o sigilo que impede ele de falar quem ele é. Conforme explicado por Agatha, a bruxa que coloca o sigilo também esquece que o fez. A festa é interrompida devido aos eventos de WandaVision. Os pais de We Cano acabam sofrendo um acidente de carro e ele fica gravemente ferido. E acaba morrendo. Nesse momento, a alma de Billy entra em seu corpo e ele acorda. Fruto, provavelmente, dos poderes de alteração de realidade da Feiticeira Escarlate. Isso é legal, tá? Isso foi bem feito. Bem bem pensado. A gente brinca aqui, a gente tira sarro, série lacrate, série woke. Mas eu concordo com o André. Essa série, ela tem uma estrutura legal. Ela tem uma trama interessante. E essa amarração que fizeram pro filho da Wanda entrar no corpo do moleque, eu achei bem bacana, tá? É legal isso aí, porque você tem que basear toda essa série na bruxaria e na feitiçaria. E eles estão fazendo isso. E isso é acertado, porque você tá trabalhando dentro do campo que você criou. O problema é quando você tenta trabalhar em outros campos, né? Você tenta beber demais da Marvel, que nem aqui tem. Eu pensei que, né, tinha um negócio de citar os Vingadores, essas coisas. Aí não dá. Aí é muito, né? Aí eu não vim já. Ai, meu Deus, se tome Vingadores. Aí ainda vai estar também assim, ó. Não precisa. Mas ele, caminhando com as próprias pernas do próprio universo estabelecido, ele vai bem. Aí não tem problema nenhum. Também vemos que Mulan foi a policial que atendeu os pais dele durante o acidente. O Icano tem alta do hospital e volta pra casa dos pais, onde percebe que realmente está vivendo a vida de outra pessoa. Desde o hospital, ele percebe que as pessoas, que ele consegue ler a mente das pessoas. Três anos se passaram. E o Icano está com seu namoradinho. Ele conta um pouco do que tem acontecido após o acidente. Mostra um vídeo da batalha de Wanda e Agatha. E comenta que são runas desenhadas no céu. Que aquilo era bruxaria. E ele também fala que vai encontrar um ex-morador de Westville. Aqui eu vou abrir uma aspas, galera. Porque nesse momento que ele está conversando com o namoradinho, tem beijinho e tal. E nessa hora, Milton Militante... Lembram de Milton Militante? Está meio sumido, né? Está viajando. Milton Militante está viajando, mas vai voltar. Ele mandou um áudio. Eu quero que vocês escutem esse áudio depois de Milton Militante assistir este episódio. Gente, estou aqui na Grécia. Niconos. Olha que coisa incrível. Estou com o Lúcio aqui. E, gente, vou fazer um react desse episódio. Que eu comi uma lagosta, gente, para comemorar. Eu adorei isso aqui, gente. E em breve estou de volta. Kisses a todos. Voltando aqui para o episódio, tá? O morador de Westville é ninguém menos que Evan Peters, reprisando seu papel como Ralph Bonner. No meio de muitos momentos de vergonha alheia, que eles deveriam ser cômicos, ele explica brevemente o que aconteceu. É muito ridícula essa cena aqui, tá? É ridícula, cara. É muito poderoso. Abaixa? Abaixa para quê? Aí veio uma luz. Mas abaixa para quê? Sabe? Tipo, é vergonhosa essa cena, né, cara? É ridículo. Não, e quando ele fala para o moleque, cobre os braços, eu não posso me distrair. É, eu não posso. Eu preciso distrair. Como se o moleque tivesse o bíceps do Schwarzenegger, né? Vê lá, Bonner. Um bracinho fino, cara. Que isso? Duas salsichinhas. Ó, o Icano lê a mente dele e descobre mais sobre Agatha, inclusive que ela continua em Westview sobre feitiço. Depois, já em casa, ele faz uma pesquisa na internet e descobre mais coisas relacionadas à Agatha. E então decide ir à Westview. Esse também é um clássico, né? É um clássico. Na internet, né? É tudo na internet, até o passado da bruxa. Isso é um clássico de quando o cara não sabe o que fazer. E aí aparece aquele, é aquele cliffzinho assim, ó. Começa uma musiquinha assim, ó. Aí o dedinho. No teclado. Aí aparece um negocinho. Aí close no olho. Isso, close no olho. Aí o olho faz assim, ó. Aí volta. Aí várias telas do computador. E ele pesquisando rapidamente, entendendo muito rápido também, achando rapidamente sobre a Agatha, né? É aquela facilitação de roteiro, né? Eu sempre falei que a internet, ela sempre foi um facilitador. É igual aqueles filmes que sempre tem um hacker. Sempre tem, né? Godzilla. Godzilla vs. Kong. Sempre tem um hacker, como se fosse muito fácil ser hacker. É. Ó, nesse momento, vemos os acontecimentos do primeiro episódio, quando ele invade a casa da Agatha, só que pela perspectiva dele. Inclusive, vemos qual nome ele realmente falou ao ser questionado sobre quem era, assumindo que é realmente Billy Maximoff, o filho de Wanda. O flashback acaba e vemos a Agatha saindo da areia movediça e o Icano quebrando o sigilo. A Agatha e o Icano conversam. Ela revela que já desconfiava que ele era o Billy e eles começam a ter uma breve discussão. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Essa atriz da Agatha é muito ruim, tá? A parte que ela ainda tá no modo sapato, né? Ali, nesse universo, ela tá ainda no modo sapato. Quando ela senta e fica encarando ele, ela fica assim, ó, olhando ele, sabe, de... É muito ruim. Essa atriz é ruim. Ela e Galadriel acordando vão ser sempre o meu exemplo de péssima atuação. Péssima. O menino, ele não é ruim esse menino. Também não é bom. Mas é uma nota 5,5. Mas essa Agatha, ela não encontrou o meio termo ainda do personagem, viu? Agatha finalmente compreende atrás de que, ou melhor de quem, Billy está, seu irmão, Tommy. Eles partem para a próxima aprovação. O episódio focado em revelar quem é o Icano de verdade, como ele surgiu e seus objetivos. Porém, não podemos deixar de comentar que fizeram questão de mostrar uma família religiosa, judia no caso, como berço de um personagem homossexual. O ponto fraco do episódio, além da lacrate, continua como Catherine Han, que, como sempre, continua exagerada demais e desperdiça momentos de tensão com caras e bocas. É muito chato. Mas assim, tá acabando. Tá acabando. Eu já tô feliz porque a gente se livrou do Anéis da Lacrate. Agora falta a Agatha, que pra mim é melhor que Anéis da Lacrate. E depois a gente tem os animes, né? Os animes que tem, que o Dragon Ball Daima, né? Que a galera... Ei, galera, vocês vão ver muito a linhagem geek com o Dragon Ball ainda. E tem o Bleach, né? Acho que são as últimas séries do ano. Não tem mais nenhuma série pra vir. Eu acho que sim. Bom, galera, coloquem aí nos comentários a opinião de vocês sobre o episódio 6. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um CCC, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.